Google Maps, você sabia que você pode ver o horário do ônibus através do Google Maps? Vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos abrir o aplicativo aqui. Ok, vamos colocar aqui no ponto de ônibus. Então pessoal, você vai aumentando aqui, dando o zoom no Google Maps, aí vai para os seus pontos de ônibus. No caso, se você for localizar o GPS onde você está, no caso você estiver no ponto de ônibus, vai certinho no ponto de ônibus. Você só dá um zoom assim igual que eu estou fazendo. Ok, então vamos lá pessoal. Entrando aqui no mapa, você vai aqui, no caso eu vou querer ir na Avenida Paulista. Ok, aí você vai dando o zoom, aí vai aparecer os pontos de ônibus. Ok, aqui está sentido barco, vou clicar em cima do ponto de ônibus. E aí eu vou querer catar o ônibus Brasilândia, vamos ver o horário que ele vai passar. Aqui parecem todas as linhas que estão trafegando na Avenida Paulista, né? Mas o que eu quero é o Brasilândia, vamos ver aqui. Aqui, 19 minutos, vai demorar hoje, hein? Sabadão, que é o Vila Brasilândia. Previsto o horário dele para passar, 9h38. Então agora são 9h19. Então aqui está pessoal, o horário estimado do ônibus. Previsto para 9h38, eu estou aqui já no ponto 9h19, né? Beleza? Muito bacana, hein? Através do Google Maps não serve só para carro. Também serve para você saber o horário do ônibus quando você chegar no ponto. Ou você está perto do ponto, para saber se o ônibus vai passar ou não, beleza? Essa aí fica a dica do Google Maps, ponto de ônibus, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe, se inscreva no canal aí. É nóis, nada. Fui! E aí